Para valorizarmos o presente, nós temos que conhecer o nosso passado. E afinal, qual é a identidade cultural do nosso povo? O Guaxupé é uma terra muito rica, rica de história, rica de cultura, rica de culinária, rica de povo. E poder pesquisar sobre isso, conhecer as origens, como que tudo começou, desde os primeiros que pisaram no Guaxupé, é magnífico. Que bom seria se os guaxupéanos se interessassem por conhecer a sua história. E nós só temos condições de conhecer a história se ela for contada e se ela for preservada. Mas falar de Guaxupé, para mim, se não tiver emoção, não tem como falar dessa cidade. Eu tenho orgulho de poder fazer parte deste presente, lembrando o nosso passado. Para falar de Guaxupé, dos marcos históricos de Guaxupé, é preciso, sim, começar falando por ele. Pela nossa mais ilustre figura, né? O café. Que chegou aqui por volta de 1866 e graças às nossas terras férteis e a pessoas com grande visão, que eram os fazendeiros, né? Na época. Ele é até hoje o nosso maior beijo. Em 1895 já tinha muito café plantado aqui. Na época plantado no sistema de estacas, né? Não era feito muda de café como é feito hoje. Então era ainda um tipo de cafeicultura primitiva, não era ainda em nível industrial. Com essa produção de café, com todo esse processo que tinha, que era quase tudo manual, já tinha produção de café grande aqui por causa dos fazendeiros que tinha. E tinha a influência do conde, aqui o conde de Ribeiro do Vale, com o pessoal chimico, pessoal lá de Ribeirão Preto. Eles tinham uma força enorme. O conde, ele comercializava o café. Só que lá em 1880, 1890, ele comercializava esse café em lombo de burro pra Casa Branca. Foi ali que ele começou a fazer fortuna. E através dessa fortuna que ele fez, que ele muito contribuiu pra Guaxupé, né? Por quê? Porque fazendo fortuna com esse tipo de comercialização, ele teve conhecimento das estradas de ferro, né? E que já tinha muito em São Paulo. E aí, depois de muita luta, muitos contras aqui, inclusive de oposição política e etc., ele concorreu no ano de 1900, por aí, com capital próprio, 750 contos de réis dele próprio e mais 250 de outras pessoas, outros fazendeiros aqui de Guaxupé, e conseguiram construir até a divisa São Paulo-Minas. E a partir daí, ele conseguiu autorização do governo mineiro pra ligar da divisa de Minas e São Paulo até aqui em Guaxupé. Então, a vinda da Mangiana pra nossa região, pra Guaxupé, não foi uma questão de política pública federal. Foi questão de política pública dos fazendeiros de café. E deve-se isso ao conde reverdoado, pelo trabalho dele, pela força política e até de recursos. O título de conde foi concebido pela própria igreja católica, inclusive é um título hereditário. Então, até hoje, na família, o filho mais velho do filho mais velho do filho mais velho ainda é conde. A Mojana tinha um trabalho esprende, magnífico, com um povo bom, ajudar muito o crescimento e desenvolvimento de Guaxupé. Ela veio pra cá tendo como principal função o escoamento do café. Isso acontecia de que forma? Tinha-se um armazém que armazenava cerca de 6 mil sacas de café, separado manualmente por mulheres. Em seguida, ele era embarcado e escoado pra Campinas, pela Companhia Mojana. De Campinas, ele seguia pela Sorocabana, que era uma outra linha ali de ferrovia, até Santos. Ou seja, de Santos, ele ia pro resto do mundo. Ali estava a ligação de Guaxupé com o mundo. Em 1950, Olavo Barbosa e Companhia Limitada compram este armazém. Então, Orostrato Olavo Silva Barbosa, em 1970, gera a exportadora de café Guaxupé. Em 1976, ele cria os Armazéns Gerais Sul-Mineiro S.A., onde já tem capacidade de armazenar 70 mil sacas de café pra escoar pro governo. Foi o meu armazém, o que o senhor comprou do IBC, do governo, do governo, porque o governo podia acabar com o levante de café. Todos os armazéns que eles tinham, ou eram vendidos, ou passavam pras prefeituras, pra um trabalho de dito prefeito. E o seu lado comprou. E nós compramos da Cazenque. Nós compramos o nosso em 17 de novembro de 1967, com 96 mil cruzeiro, seis pagamentos, 16 mil cruzeiro por ano. Seis pagamentos, 16 mil por ano, seis juros. Por mais que o café estivesse em ascensão, os cafeicultores pouco entendiam e menos ainda sabiam como cuidar da comercialização e do financiamento da lavoura. Depois da crise de 1929, lá pelo ano de 1932, os cafeicultores se juntam e fundam, então, a Cooperativa de Crédito Agrícola, que foi o embrião da hoje poderosa Cochupé. Se você quiser que eu fale o nome dos cinco primeiros que eu contratei pra trabalhar, que eram o Vasco, o Zé Mananinho, o Láziz São Pido, o Nemezo Palos e o Tunico do Armazém. Então, essas foram as primeiras pessoas que eu contratei pra trabalhar com a agenda cooperativa. E o Gochupé se tornou, em pouquíssimo tempo, um polo produtor de café do sul de Minas, riquíssimo, vastíssimo. Não tem como desvincular o desenvolvimento da cidade da ferrovia. Todo o progresso que a Mojana trouxe ao café, ele devolveu pra Gochupé de inúmeras outras formas, além da sua expansão. Porque não só a produção saía da ferrovia, como a ferrovia trazia os produtos. Às vezes trazia uma ração, ração naquele tempo que tinha só coisa de algodão, ou a vez trazia sal. E atrás da Mojana, por conta disso, veio o Banco do Brasil também. A agência do Banco do Brasil em Gochupé, onde hoje funciona a prefeitura, foi uma das primeiras 100 agências do Banco do Brasil, no Brasil. Por conta, justamente, que precisava movimentar dinheiro. E além dos bancos, é através da Mojana que os imigrantes chegam em Gochupé. E com a chegada dos imigrantes, o progresso acelera. E todos marcaram a história. Porque eles trouxeram essa tecnologia de fora. Naquela época, o povo estava fugindo da guerra. Tanto a imigração italiana, quanto a imigração sírio-libanesa, se deram devido a pessoas que precisavam sair de seus países, devido a miséria, devido a fome, devido a guerras. Houve até um incentivo do governo italiano para que essa população saísse da Itália. Porque a dificuldade era muito para manter o povo. Então, assim, tinha um consenso muito bom entre os países, porque o Brasil acabava de abolir a escravatura, precisando de mão de obra. Então, os italianos, eles vieram para trabalhar na lavoura. Eles saíram de lá, onde tinha fome, onde tinha miséria, para um país que precisava de mão de obra. Então, assim, a primeira oportunidade que eles tiveram de sair da lavoura e exercer as suas profissões, eles aproveitaram. Família Rovai, que abriu uma fábrica de macarrão. Certo? Teve a família Páscoa, que já foi mexer com a parte mecânica. Teve a família Prósperi, que já foi mexer com a parte do cinema. A família Russo, a parte de comércio. Eles contribuíram gigantescamente para o nosso progresso cultural, histórico, gastronômico. As festas religiosas, né? Na verdade, eles acabaram, assim, intensificando o catolicismo. Além dessa parte religiosa, muito forte foi a arquitetura. A partir da chegada dos italianos, principalmente, e dos portugueses, é que a cidade foi se construindo e foi se edificando. O Pereira do Nascimento é um imigrante português famoso na cidade, né? Ele que construiu, ele que projetou as ruas da cidade. Por isso que as ruas são largas, porque como ele tinha a visão europeia, ele falou, não, eu vou projetar uma cidade para 100 anos. Eu quero ruas largas, amplas, avenidas, praças, entendeu? Isso aí é da mente do português, mas da mente de uma cultura europeia. Palavra do tchau. É a palavra italiana. Tchau. Tchau. Diferentemente dos italianos, que vieram inicialmente para trabalhar na lavoura, os sírios libaneses vieram para cá para fazer América, como eles diziam, para ganhar dinheiro. O objetivo deles era mascatear, né? Desde agulha, de linha, de tecido, de calçado. Eles trabalhavam como mascates, juntavam todo o dinheiro que podiam, abriam suas lojinhas, comunicavam seus conterrâneos desse progresso, o que causava o interesse neles de vir para cá. Com a vinda de cada vez mais e mais sírios libaneses, eles sentem a necessidade de fortalecer a sua cultura, a sua religião. Então, a convite de quem aqui já estava, chega o padre José Elias, que é quem funda a segunda igreja ortodoxa no Brasil. O sírios libanês, você sabe também, né? Na culinária. Então, a gente vai falar do quibe, vai falar da coalhada, né? Do chanclish, exatamente, do chanclish, né? E as palavras, os vocabulários árabes, né? Então, nós temos, vou citar algumas para você, almofada, alfinete, algodão, algema, aldeia e por aí vai. São muitas palavras árabes que foram incorporadas no vocabulário. E, como podemos ver, os imigrantes tiveram uma contribuição gigantesca, estrondosa para o nosso progresso, que chegaram aqui graças a ela, a ferrovia. Os imigrantes chegaram aqui graças a Mogiana, que, mais tarde, é encampada pela FEPASA, Ferrovias Paulistas Sociedade Anônima. Anos mais tarde, após ser encampada pelo Estado, ela encerra as suas atividades no ano de 1978. Marcou um fato na história da vida da pessoa, a ferrovia. Você entendeu? Encontro, palmeiras, casamento. Ela passava a mão de mel, ela pegava o trem, ela ia falar, vamos para tal lugar. A linha de ferro foi, sem dúvida, um marco para toda a região aqui. E após o fim do funcionamento da ferrovia, a prefeitura implantou lá, de forma institucional, alguns departamentos municipais, que, inclusive, serviram de modelo para todo o Brasil de como aproveitar espaços ferroviários urbanos abandonados pelo governo federal. A prefeitura soube utilizá-los muito bem e fazê-los servir de modelo. E vale ressaltar que o bem tombado, o que faz parte do patrimônio histórico e cultural, é todo o complexo, que inclui a FEPASA e o Parque da Mogiana, que é esse lugar incrível, acolhedor, belíssimo e o melhor, localizado no centro da cidade. A Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo está indo para lá. O centro de atendimento ao turista vai fazer parte daquele complexo. O centro de eventos vai fazer parte daquele complexo. Então, a história de Guaxupé para as próximas gerações vai estar ligada ao antigo, o início de Guaxupé, com essa modernidade, mantendo toda a arquitetura tombada pelo patrimônio histórico. É importantíssimo manter viva a história. São as raízes de Guaxupé. É onde tudo começou. Mas de igual importância, é saber reconhecer o que de novo já deve ser preservado. O que de novo já deve ser visto e cuidado como patrimônio histórico. E nós temos dois eventos magníficos, que já são considerados parte da nossa história e preservados, que é o Natal de Luz e a Exposição Nacional de Orquídeas. E ele não foi um sonho só meu, porque foi um sonho de uma equipe inteira de trabalho de governo e abraçou aquela causa, que eu entendi que era muito importante para o povo. O Natal, ele reflete o nascimento do menino Jesus de Belém. Uma cidade que recebe o menino Jesus de Belém na época do seu nascimento, é uma cidade que tem fé. E dentro do nosso hino, fala da nossa fé. A primeira coisa que nós fizemos foi conhecer a região e visitar a região. Então eu e Cassiano andamos, conversamos com secretários, com diretores da nossa região, que compreenderiam um pouco o estado de São Paulo e as fronteiras com Minas e as fronteiras com São Paulo. E o que a gente via não era o que a gente queria, não era a proposta que eu e o Cassiano e a Angélica tínhamos à época. Então o que nós fizemos? Nós fomos buscar, no nosso entender, o que seria o maior projeto de Natal do país, que era o Natal Luz de Gramado. E assim foi feito. Nós fizemos uma pesquisa e apresentamos ao prefeito. Eu lembro desse dia até hoje, nós apresentamos uma proposta que teria a iluminação e a parte cultural. Porque em Gramado, há essa junção para que o turista possa ir, visitar a cidade, mas ter ações culturais. A nossa diferença é que, em Gramado, muitas das questões são pagas, é privado. E nós íamos fazer todo o evento gratuito. Quando fizemos a reunião de apresentação do projeto, dia 2 de junho de 2013, nós tínhamos que escolher o nome do Natal. E o Jarbinhas escolheu o Natal de Luz. Por que de Luz? A Luz no conceito do iluminar, da chegada do Menino Jesus de Belém. O Luz seria a parte religiosa do nosso Natal. Os primeiros anos ele foi um Natal para comemorar, e como sempre é, comemorar a chegada do Menino Jesus. Mas nos três últimos anos, tirando o ano da pandemia, 2020, o de 2018 e 2019, ele se torna um evento também turístico, onde nós recebemos a dominação do Estado, a denominação de alguns agentes políticos do Estado, como o maior Natal de Luz do Estado de Minas Gerais. O mais importante do mundo é quando a população abraça uma causa. Aquela causa deixa de ser só do poder público, só de uma secretaria, só de um prefeito, que passa a ser da cidade. E foi o que aconteceu com o Natal de Luz. Hoje, se ela é um bem imaterial, é porque ela pertence ao povo. E quando pertence ao povo, ninguém tira mais. Ela é do povo. Ela não é do governo. Ela não é de uma gestão. Ela é do povo. Hoje ele compreende, se for numa linha reta, mais de 30, 35 quilômetros de iluminação de árvores, são quase um milhão, um milhão e meio de luzinhas, micro lâmpadas. Hoje, mais de 10 árvores. Ele compreende quase todos os bairros da cidade. Ele vai da entrada de São Paulo, do Arueira, da Praça Santo Antônio, ao Monte Verde, à Santa Cruz, e por assim vai. Eu sou obrigado a tudo, 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 que o povo do Aspetra me ajudou a construir até o sonho do Natal de Luz. Ela é de uma opulência enorme. Acontece há 68 anos e em 2020 nem a pandemia fez com que ela não acontecesse. Apesar da maioria dos integrantes já serem da melhor idade, eles se reinventaram e fizeram a exposição virtual, mantendo viva a tradição. Você não pode deixar morrer uma tradição que vem aí desde 1952, né? Foi graças ao amor à primeira vista de Alberto Carlos Pereira Filho, o popular doutor Albertinho pela planta, que fez com que hoje, né, Guaxupé já tenha recebido o título de maior exposição nacional de orquídeas. Nós não somos os maiores expositores, mas nós somos o maior organizador de exposição de orquídeas do Brasil já há alguns anos. Ela é a maior porque ela recebe quase todos os núcleos de orquídeas, de orquidófilos do país. Ela faz parte da história de Guaxupé, a salvaguarda. Quem pode acabar com a Festa das Orquídeas? Ninguém. Porque ela é o bem material da nossa cidade. A Festa das Orquídeas é conhecida no Brasil inteiro. Nós já tivemos aqui em Guaxupé 74 cidades nos visitando, expondo suas flores. Então nós estamos divulgando sempre Guaxupé, levando o nome de Guaxupé para fora. E com isso aí, você acaba divulgando os produtos da cidade. Já teve vezes aí de eu ter que levar 40 quilos de café de encomenda. Queijo é uma coisa natural. O nosso núcleo de orquidófilos hoje está resumido a poucas pessoas, infelizmente. Nós não temos muitos integrantes. Mas estamos abertos a receber quem se interessar por orquídea. Estamos à disposição aqui em casa, na casa dos outros orquidófilos, estamos à disposição. Manter viva a cultura, a história, a arquitetura de uma cidade é de extrema importância. Tanto que existem leis, conselhos, institutos responsáveis por inventários, tombamentos de todo esse patrimônio. E aqui em Guaxupé, tivemos a primeira lei que estabeleceu essa proteção ao patrimônio no ano de 1997, onde foi instituído o Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Guaxupé. O tombamento vem no sentido de garantir a preservação daquele espaço que representa, que conta a história, que exatamente vai garantir a memória. Quando você faz tombamento de um prédio, ele não está sozinho. Nós temos paisagens em Guaxupé, paisagens urbanas, bonitas, que se de repente você autorizar, por exemplo, um prédio, de frente de catedral, acaba com essa paisagem, então você não pode. E Guaxupé tem vários bens tombados e inúmeros bens inventariados. Os bens inventariados são aqueles bens que fazem parte de uma lista de bens que têm interesse para o município e também serem preservados com o tombamento. E muitos deles com histórias bastante curiosas. Realmente são histórias curiosíssimas. Eu diria que o conjunto arquitetônico, Palácio das Águias, Casa dos Elefantes, é sem dúvidas o mais curioso. Começa-se pelo fato de que José Puntel, que foi seu construtor, imigrante italiano, de origem austríaca, que chega em Guaxupé a convite do conde, tem filhos que se chamam Hitler e Mussolini. Esse é um assunto muito cheio de tabu, porque na época de Getúlio Vargas, o exército esteve aqui, fizeram uma busca nos materiais dele, porque teve uma denúncia que ele era escondido italiano. Ele era o rei do gesso e da argamassa. Tudo ele plasmava. E ele construiu, em 1914, o Palácio das Águias para ser a sua residência e de sua família. Como é uma construção de cômodos dispostos de forma muito peculiar, causando no imaginário popular inúmeras lendas, que parece um labirinto. Parece. É onde imagina-se túneis que ligam a casa, a ferrovia, caso eles precisassem fugir devido à Segunda Guerra Mundial. E outros dizem que há túneis ligando o Palácio das Águias à cripta da Catedral, onde estão alguns bispos de Guaxupé. Eu posso dizer como a feita do Palácio. É bíblico. É mentira. Não existe. Só aqui mesmo, na Catedral, que tem muitos túneis. Mas fora disso, não tem túnel nenhum. Agora, quem quiser continuar acreditando na lenda, não tem importância nenhuma acreditar e passar isso para frente. Não vê diferença. Mas que existe túnel, infelizmente, eu tenho que dizer para aqueles que sonhavam em ouvir uma coisa diferente. Não tem. Mas o Palácio também não está escondendo, nada não. Porque eu nunca nem conheço. Se tivesse, eu tivesse o primeiro a passar. Com histórias não tão curiosas, mas não menos importantes, nós temos uma lista de magníficos bens tombados e de uma imensurável importância cultural e histórica para Guaxupé. Prédio da Academia de Comércio São José. Foi fundado em 19 de março de 1914 pelo professor José Gonella, onde destacou-se o curso de contabilidade que formou muitos políticos e industriais na região. Foi pioneira em Minas Gerais. Antiga loja Jacob Miguel Sabag e Companhia Limitada. Foi construída por italianos a mando do imigrante sírio-libanês Jacob Sabag em 1924. Foi um importante estabelecimento comercial. Abasteceu durante décadas todas as fazendas do município e da região. Com variadas mercadorias, ele vendia de sal a tecidos. Antiga cadeia pública estadual. Uma antiga construção do primeiro quartel do século XX. nitidamente, um exemplo de arquitetura romana. Tinha dois pavimentos. No primeiro recebia os presos e no segundo era o fórum. Antiga Câmara Municipal. Construído no início do século XX e doado à municipalidade em 1912 para ser sede do governo municipal de Guaxupé. A arquitetura com estilo românico foi local da primeira Câmara Municipal, que quase foi destruída por um incêndio em 1945, mas foi reconstruída com todas as características originais. Palácio da Justiça. Inaugurado em 1928, este projeto arquitetônico neoclássico é um dos nossos principais cartões postais. Antigo Hotel Cobra. Construído por mão de obra italiana em 1923 e um estilo eclético, tem em sua fachada o estilo neoclássico, obra do artista italiano Felício Genga e do mestre de obras Rafael Gessine. De propriedade do Sr. Agenor de Lima, era o mais bem aparelhado hotel de Guaxupé e de toda a região. Hospedou grandes nomes, como o maestro Villa-Lobos, o cantor Roberto Carlos, o ex-presidente Juscelino Kubitschek, entre outros, e encerrou as suas atividades em 1988. Antiga Agência do Banco do Brasil. Construído por italianos, em 1920 e 1923, edificado para abrigar o Banco do Brasil. Estilo romano e que lembra o período renascentista. Erma Coronel Antônio Costa Monteiro, personagem ilustre e histórico para os guaxupianos. Erguida em 1917, é o mais antigo monumento urbano de Guaxupé, um dos principais responsáveis pela emancipação política de Guaxupé. Primeiro presidente da comarca, consequentemente do poder executivo, como era na época, o que faz com que muitas pessoas se refiram a ele como o primeiro prefeito da cidade. Monumento ao Trabalhador Rural, o Nicanor. Inaugurado em 31 de dezembro de 1999, obra do escultor mineiro de Congonhas, Luciomar Sebastião de Jesus. Uma justa homenagem àqueles que há mais de 100 anos produzem a principal riqueza do município, café. O monumento homenageia os trabalhadores do campo e faz ligação do homem rural com o homem da cidade. Obelisco em homenagem ao expedicionário guaxupeano da FEB. Inaugurado em 7 de dezembro de 1947, homenageia os guaxupeanos que se juntaram à Força Expedicionária Brasileira, a FEB, e lutaram na Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945, para livrar o mundo da ameaça nazifascista. Casa de Pau a Pique, construída em 1822, uma das poucas edificações centenárias rurais ainda existentes no município. Nos leva ao início da colonização e representa os pioneiros que aqui chegaram para desafiar a mata e plantar café nessas terras. Taça de 1928, primeiro jogo internacional realizado em Minas. Representante da vitória sobre o penharol do Uruguai, 2x1 em 1928, no primeiro jogo internacional de Minas Gerais. Está exposta na sala de esportes do Museu Municipal e representa a tradição do futebol em guaxupé. Imaginária de São Miguel Arcanjo, trazida em um navio na metade do século XX pelo imigrante italiano João Estampoli. É um marco histórico e cultural. Abrigada na capela é erguida em 1925, inserindo guaxupé na rota da imigração italiana no Brasil, fortalecendo a união dessas culturas e foi doada para a paróquia Nossa Senhora das Dores entre 1953 e 1955. Imóvel localizado na avenida Dona Mariana, conhecido como a Casa Vermelha. construída entre 1930 e 1940 pelo famoso mestre de obras italiano Luiz Puntel. Sua importância se dá devido a sua arquitetura original, construída para servir de residência à filha de Luiz Puntel. O pai quis retratar na arquitetura que o homem e a mulher, quando vivem harmoniosamente, sustentam os valores morais de seu lar e agindo assim, estão sustentando a estrutura da casa. Com ornamentos de figuras femininas, como camafeus em argamassa, bustos masculinos e femininos, ave fênix, entre outros, ele retratou a sua ideia. Quando a gente fala sobre contar uma história, sobre preservar o patrimônio histórico, a gente sempre se refere a tudo o que é de suma importância. Assim como ela é. Assim como é o nosso maior cartão postal. A nossa Catedral Nossa Senhora das Dores, já considerada a terceira maior do Brasil e a quinta maior da América Latina. O começo de tudo se dá em 1839, onde surge o arraial com a capela em homenagem à Nossa Senhora das Dores, construída no mesmo ano. Depois foi demolida em 1941, 1942. Com então o bispo Dom Hugo Bressan, que já estava vendo, que estava comprometida, e também já não estava dando mais, porque era menor, bem menor, e não estava dando mais para brigar. o pessoal famoso, um dos maiores projetistas da época de São Paulo, para fazer um novo projeto para a Catedral. Iniciou-se a construção dessa aí, com o risco do Benedito Caliço Neto, que é o construtor da base de cada aparecida, o avô dele. E a Catedral ficou funcionando, então, lá no Rosário. Então, o Rosário ficou, por alguns anos, sendo a Catedral de Machuete. Foram consumindo mais de um milhão de tijolos para estar acerando a Carlone na construção. E o material da construção da Catedral vem pelo trem. Outro marco importante durante o período de construção da Catedral é a visita do então presidente da época, Juscelino Kubitschek, que fez questão de vir ver de perto a construção das obras da nova Sé de Guaxupé. A imponência dela é motivo de muito orgulho para os guaxupianos. Ela é a parada obrigatória de todos os turistas, é o local mais fotografado da cidade, de todos os cantos da cidade é possível ver ela. Ela é de uma arquitetura cheia de simbolismos, de inigualável beleza. E o que nós temos de elementos históricos na Catedral? Nós temos os vitrais. Os vitrais são elementos simbólicos. Outra coisa histórica que nós temos registrado é o altar. Aquele altar é uma pedra única que nós temos que vir também da Itália. O Cristo, que é de Brombo, aquele Cristo que está hoje que nós dependuramos aquele cabo de asas que está à frente. Aquele Cristo é histórico. E também tinha um barrado verde, não sei se vocês se lembram, onde a gente pôs aquelas pedras hoje, como a marca, é por baixo de um mundo. Ali, hoje nós deixamos, o patrimônio que pediu, nós achamos por bem também. Então deixamos o espaço ali, que é de vidro. Onde a pessoa amanhã, daqui 30, 40 anos, ele vai ver aquele pedacinho ali e vai saber como que é. Em cima, lá onde tem uma bola, que tem o galo, aquela bola ali de cobre. Quem fez aquela esfera para posicionar o galo foi o antigo chapilé. Ele me falou, que pesava 10 quilos, um negócio assim. O relógio da igreja é o segundo relógio maior do Brasil. A paróquia, a catedral, nos presenteou com inúmeros representantes maravilhosos. E um desses grandes nomes é Frei Dom Inácio João Dalmonte, que entre os anos de 1952, 1963, foi bispo da diocese de Guaxupé. Ele era uma pessoa extremamente simples e comum. Para você ter uma ideia, no domingo de manhã, ele ia na zona fazer missa para as meninas lá. Porque na época que ele era bispo, aquela coisa de preconceito entre pobres, negros, prostitutas, era uma coisa muito comum. Uma pessoa extremamente amável, caridosa, fundou a Casa da Criança, que na época era um orfanato para meninas. Tem muitos relatos, era como se ele pressentisse a dor do próximo. e tantas benfeitorias levaram ao início do processo de beatificação de Dom Inácio. Aperto o processo, agora estamos nessa fase de buscar documentos. Então vai nas paróquias, vê o que tem escrito dele, jornais, revistas, bilhetes que ele mandou, que ele recebeu. Quer dizer, nós estamos fazendo uma análise profunda da vida de Dom Inácio, que já está completa. agora nós estamos na fase de escrever. Toda essa documentação que está escrito tem mais de mil páginas, agora nós vamos escrever, a partir dessa ponte, nós vamos escrever dizendo por que que nós vimos que ele é santo. Aí em novembro, se Deus quiser, o pessoal de Roma vem novamente, aí nós vamos fechar essa fase de ocesão. A partir da análise daqueles documentos, eles vão ver, a partir daquilo que nós escrevemos, se Dom Inácio realmente é um homem santo. Aí vai comprovar as virtudes dele, fé, esperança e caridade. Se ele viveu essas três virtudes, em dimensão heróica, e se viveu as quatro virtudes humanas, cardeais, que é justiça, fortaleza, prudência e temperança. Vindo, viu que esse homem realmente viveu essa fé cristã, nessa dimensão bonita, ele é chamado venerável. Já está assim na porta da beatificação. Agora é só esperar a comprovação do milagre, que a gente já manda junto, um suposto milagre, com o laudo médico, médicos daqui já deram o laudo, a gente já manda, e se foi comprovar, aí o Papa já marca a beatificação. Porque a partir do momento que ele foi beatificado, espera-se que a cidade também vai sofrer uma, vamos dizer assim, uma invasão de peregrinos para conhecer a história do Don Inácio, conhecer os milagres dele, conhecer onde ele morou, onde ele celebrou as missas dele. Então, o Don Inácio também é um fator que eleva o nome da cidade para o mundo inteiro. mas o fato é que, independentemente disso, é o nosso sangue. E nós já, assim, temos, e isso por si só já faz com que muitas pessoas venham para a nossa catedral, que é também um bem tombado, e faz com que muitas pessoas queiram conhecer Guaxupé exatamente em relação ao Don Inácio. E o povo de Guaxupé, todos que moram aqui e todos que conhecem a história, seguem orgulhosos e devotos e aguardando mais este fato histórico se concretizar. Esse registro também para a história é importante, porque é um povo sem história e um povo sem memória e o patrimônio é a memória de uma cultura, de um povo. É importante a gente conhecer as raízes, né? É sempre que tem alguma coisa para a gente que a gente aprende com as experiências anteriores. E a partir do momento que você conhece, eu acredito que você começa a respeitar mais e defender. E quem conhece se encanta e quer cuidar. Então, esse é um legado que a gente vai deixar. lembre sempre do passado, não esqueça o presente, mas lembre sempre de onde você veio. E você veio dessa cidade chamada Goxupé. Quando nós começamos a produzir esse documentário, nós não imaginávamos tudo que nós iríamos encontrar. Nós nos deparamos com uma história muito maior, muito mais bonita, muito mais rica em beleza, em pessoas. então podem ter certeza que nós não vamos parar por aqui. Tem muita história para ser contada. Encontrar quem pudesse nos falar sobre essas histórias, esse foi um grande desafio. e outro agravante, a pandemia. Então, a pandemia, sim, nos desafiou de todas as formas, porque era muito fácil antes, chegar, bater na porta, você é muito bem recebido, você está em Minas, todo mundo te serve um cafezinho, agora já não pode. Então, assim, é tudo muito bem agendado, muito bem combinado, muito álcool em gel, todo mundo de máscara, mantendo o distanciamento para se realizar uma entrevista segura, sem problema nenhum, com todo mundo à vontade com o que estava acontecendo. Foi realmente muito desafiador contar um pouco do nosso passado, do passado aqui de Guaxpé em plena pandemia. Mas deu tudo certo.